Olá, pessoal! Olha, é com muita satisfação que eu começo a gravar esse vídeo para vocês. Vocês não imaginam a importância que esse vídeo tem para mim? E eu tenho certeza que quem estiver assistindo vai gostar bastante também. Sabe quando a gente se sente, assim, compelida a fazer uma coisa que vai fazer bem para o nosso coração? Então, a minha motivação vem mais ou menos nesse caminho, né? Eu queria contar para vocês o que fez com que eu me apaixonasse, assim, prontamente pela numerologia cabalística. E é por isso que eu tenho muita gratidão pelo professor Carlos Rosa, porque ele foi essa pessoa que fez essa mágica, né? Assim, num momento muito difícil da minha vida, eu me interessei muito por alguma coisa e mal sabia eu que essa coisa mudaria minha vida para sempre, né? A gente está falando de numerologia cabalística, claro, né? Mas eu quero contar, assim, para vocês, porque o professor Carlos Rosa não está mais aqui na nossa dimensão, né? E a gente, às vezes, fica com isso na cabeça. Poxa, eu deveria ter feito uma homenagem para ele. Mas, enfim, a gente que é espiritualista sabe que a homenagem está aqui, né? Aqui e agora, nesse momento. Mas, pois é, professor Carlos Rosa, a história foi assim. Eu estava, como disse para vocês, num momento em que a minha vida toda estava deixando muito a desejar, né? Principalmente o meu campo profissional. Eu era diretora de uma escola estadual nessa época. Eu não via mais, assim, resultado no meu trabalho. Embora eu tenha sido sempre uma profissional muito dedicada, o resultado, naquele momento, dependia de uma série de fatores. E eu estava realmente muito satisfeita. Aí surgiu uma coisa chamada Escola da Família. Vocês devem ter ouvido falar, quem mora aqui no estado de São Paulo, pelo menos, eu também sinto um projeto, né? Do governo do estado de São Paulo. Nesse projeto da Escola da Família, eu, como diretora, tinha que trabalhar também nos finais de semana. E não era uma coisa que eu tinha uma opção. No meu caso, ali, que eu era sozinha na direção, eu precisava ir à escola também de sábado e domingo. Então, o que já vinha sendo difícil para mim, passou a ser, assim, torturante, né? E eu estava, assim, bem chateada, no momento também, filho saindo para casar, a vida tomando um outro rumo, minha vida afetiva também não estava bem. Enfim, colocando tudo numa balança, estava tudo muito complicado. E, assim, eu estava me sentindo muito desmotivada. Mas aí veio esse chamado, eu fiquei sabendo que, através de um programa na Rádio Mundial, que, na época, era feito pela Rosa, que era a esposa do professor na época, e pela Marlita Parelli, que era uma aluna lá da academia, que tinha recentemente se formado em numerologia cabalística, mas a Marlita tinha muita facilidade para falar. E elas duas é que faziam esse programa de numerologia cabalística. O professor, como sempre muito ocupado, escrevendo e tal, ele não participava nessa época desse programa. Mas elas estavam falando que ia ter uma palestra, que era sobre numerologia, e que o professor era um estudioso da cabala. E, assim, de repente, eu vi dois assuntos que sempre me fascinaram. E, não sei, foi um chamado na hora, eu anotei um telefone, e quando aquilo é uma prioridade para você, não tem essa questão de não tenho tempo, não posso. Eu tratei de ligar lá, assim que eu cheguei em casa, e fazer a minha inscrição. Eu soube que era uma palestra gratuita, ele até brincava, né, que, ai, aqui não precisa trazer nem leitinho, nem não sei o que, quando as pessoas chegavam lá. Mas, enfim, fui. E foi uma coisa muito surpreendente, porque, olha, a palestra dele durava mais ou menos uma hora e meia. As pessoas faziam perguntas e tal, mas em uma hora e meia, eu passei a minha vida a limpo, assim, na minha cabeça. Eu comecei a pensar tanta coisa, e eu vou fazer, assim, um resumo para vocês, do que eu aprendi com ele nessa palestra, e como isso mexeu comigo, né. E depois eu vou contar, não me abandone, tá, eu vou contar também de uma segunda fase, onde eu já tinha feito curso com o professor e tal, e eu ajudava o professor nessas palestras. Aí é um outro momento. Mas vamos lá. Vamos do primeiro dia. Aí fui, tal, na palestra. Nessa época, ele fazia duas palestras por semana. Eles estavam começando, e a academia ainda era numa casa bem pequena, onde, recentemente, o professor trabalhava. Não sei se ainda estão lá, tal, na Maquerubi, calçada da esquerda, era uma casa pequena. Mas, assim, ele tirou o cômodo da frente, fez ali uma sala de palestras, onde se dava aula também e tal. E fui lá. Acho que cabia, no máximo, umas 30 pessoas ali. Então, ele fazia em dois momentos. Ele fazia na segunda-feira, à noite, e na quinta-feira, à tarde. E aí, por uma questão também de horários, família e tal, eu resolvi, não, eu faltei na escola naquele dia, e fui assistir a palestra dele à tarde. A gente tinha essa coisa de poder dar umas faltas abonadas e tal, e eu nunca faltava, mas eu fui. Bom, cheguei lá, tal, e já vi. Ele me olhou de um jeito, quando eu entrei na palestra, que eu percebi que ele era uma pessoa muito poderosa. Era uma pessoa que tinha um olhar, assim, contundente, né? Aquele olhos de raio-x, assim. Aí eu me sentei, inclusive, muito próxima dele, e começou a palestra. As pessoas chegaram, tal. E, assim, eu vi que ele era uma pessoa polêmica. Já foi a primeira coisa que eu percebi, assim, o jeito como ele abordava as pessoas, tal, tal. Mas, olha, o que mais me fascinou, eu não fazia ideia do que seria numerologia cabalística, né? Eu conhecia numerologia, assim, numerologia pitagórica, que é um sistema que é mais conhecido aqui no Brasil, tal. E, até então, era o que me interessava, porque era o que eu conhecia. Mas, ele não falava em números, até então. Então, ele começou a falar de Bíblia. E eu, pensando assim, meu Deus, eu nunca, nesse dia, pensei, tá? Eu nunca abri uma Bíblia na minha vida. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E ele se pôs a falar de Bíblia. Comentou que ele era uma das pessoas que mais entendia de Bíblia no Brasil, talvez no mundo, porque ele já tinha até participado de uns eventos, essas competições que tem, né? E ele conhecia a Bíblia a fundo. Pode me perguntar qualquer coisa, tal. Tal, tal, tal. E ali, assisti. Aí, de repente, ele colocou uma frase na lousa, escrita à mão, e disse assim pra gente. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Eu anotei essa frase. Você sabe que eu sou boa aluna, né? E vamos ver o que ele vai falar a respeito disso, né? E ele falou assim, essa é a primeira alusão que a gente tem de numerologia cabalística na Bíblia. Então, veio uma coisa que eu não sabia. A gente acha numerologia cabalística na Bíblia. Olha só. E aí ele falou que essa primeira alusão, na verdade, estava em Gênesis, né? Um outro livro, no capítulo 17, versículos 4 e 5. Aí, vou até ler pra vocês um pedacinho que ele colocou lá também. Isso que eu tenho na Bíblia. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Ok. Aí eu pensando assim, meu Deus, era uma palestra de numerologia, né? Mas aí começou. Aí começou, né? Assim, a minha primeira sacada. Ele escreveu lá na lousa. Vocês podem perceber. Abrão, né? Se você faz a transformação de letras em números, você vai ver que Abrão totaliza um 7. E até foi, assim, uma novidade pra mim. Eu, como bem questionadora que eu sou, eu pedi pra falar. Falei assim, mas ali o A vale 1 e ali pra frente ele vale 4? Como é que é? Aquele jeito do professor. Muito bem. Temos aqui uma pessoa que já descobriu alguma coisa nova. Aí ele explicou. Ele falou assim, é o seguinte. Na numerologia cabalística, nós damos valor aos acentos, aos sinais gráficos. E aqui a gente tem um tio em cima do A. O tio, por si só, vale 3. Então, quando você junta o tio ao A, o A já não vale mais 1, né? Aí ele apontava o primeiro A do nome. Aqui, ele vale 4. E aí sim, você soma e dá certinho, né? Aprendi uma coisa nova, né? Porque no sistema que eu conhecia, não tinha isso. Era só o valor da letra mesmo. E aí ele começou a falar, gente, esse é um dos grandes diferenciais da numerologia cabalística. E a coisa começou a me interessar muito. E aí ele contou essa história da Bíblia, que eu também não sabia, né? Que Deus estava criando o mundo, a humanidade. E ele escolheu o então Abrão para ser o grande pai da humanidade. E começar ali o que seria depois uma religião, digamos assim, né? Isso está no Velho Testamento. Mas o mais importante, ele disse para o Abrão, traduzindo na minha linguagem, que com aquele nome, não dava para ele ser um cara assim com tamanho poder, né? Então, que ele passaria a se chamar Abraão. Ele ganharia um A a mais, um A valendo 1. E o nome dele não seria mais um 7, e sim um 8, tá? E com quem que ele faria esses filhos, né? Ele deveria se casar, ele já era muito velho, o Abrão, né? Na verdade, acho que nessa fase que eu estou falando da mudança, ele já estava com ela, já estava casado. E ela se chamava Sarai, ou Sarai, como quiserem, com a letra I no final. Então, o nome dela realmente somava um 8, chamando-se Sarai, contava um 8. Aí Deus disse assim, só que Sara, a sua mulher, não se chamar, ela era Sarai, né? Não se chamará mais Sarai, sim Sara. Então, o que que Deus fez? Enquanto ele colocou uma letra a mais para o Abrão, que virou o Abraão, ele tirou uma letra I, que também vale 1 na numerologia cabalística, do nome da Sarai, e ela passou a se chamar Sara. Ela, que tinha um nome que somava 8, passou a ter um nome somando 7. Então, ele inverteu o Abraão, 8, e a Sara, 7. E assim, deu início a coisa com esse casal, né? Então, o Carlos Rosa, que ele dizia que estava se formando uma nova religião, né? E ele disse assim, Deus precisava de gente para formar essa nova religião. Ele já tinha, então, o patriarca e a matriarca, né? O Abraão e a Sara. Faltava o povo. E então, eles escolheram uma terceira pessoa, que seria, vamos dizer assim, aquele que ia desencadear uma enorme família, que daria origem ao povo todo, né? Então, ele chamou Jacó, que na verdade se escreve Jacob, com B, mundo, B de bola, mundo no final. Então, J-A-C-O-B. Que era o irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Só que o que acontece? Ele chamou Jacó, né? Isso está em Gênesis, no capítulo 32, versículo... Acho que é versículo 28. Ele disse assim, Não se chamará o teu nome Jacob, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O teu nome é Jacó, mas não se chamará o teu nome Jacob. Mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. Ou seja, a linguagem bíblica é meio difícil da gente entender, não é? Mas deu para vocês perceberem que esse sujeito chamava-se originalmente Jacob. Mas, se você fizer a continha na numerologia cabalística, o nome dele somava um cinco. E, talvez por isso, Deus tenha mudado o nome dele para Israel, porque Israel soma um seis. E seis é o número do pai, é o número da mãe, é um número muito ligado à família. Então, com esse nome Israel, digamos assim, que ele estaria mais apto a obedecer o que Deus estava determinando. Então, assim, para a gente fazer uma síntese, gente. Deus alterou ali, já no comecinho da Bíblia, o nome de três pessoas. Sempre assim, né? No caso de Abraão e Sarai, ele tirou uma letra, ou colocou uma letra, no caso de Abraão, que virou Abraão. E o caso de Jacob, que ele trocou para um outro nome. Então, olha que coisa sensacional. Eu desconhecia esse fato. E aí, o professor Carlos Rosa insistia nisso. E isso é numerologia cabalística. É uma frase que ele falava muito. Então, ele dizia assim, as pessoas não percebem o quanto a numerologia faz parte da história, né? Da história dos seus primórdios mesmo, né? Então, tudo isso que eu contei para vocês até agora, está no Velho Testamento. Mas, assim, a palestra dele tinha duas partes. E na segunda parte, ele vinha e falava mais, assim, de perto, para os cristãos, digamos assim, né? Que conhecem melhor o Novo Testamento. Então, ele vinha e falava de Jesus. E ele gostava de enfatizar o seguinte, que Jesus era um judeu. E como ele era judeu, todo judeu tem conhecimento de cabala ou cabalá, como vocês quiserem, né? E que, por conseguinte, ele aplicava isso na vida prática, né? E aí, ele começou a contar como foi que, então, ele dizia assim, olha, Jesus era cabalista, judeu, frase dele que eu anotei, que eu tenho aqui até hoje, nascido em Nazaré e, portanto, ele conhecia bastante numerologia, né? Se ele era judeu, era cabalista e tal, porque isso faz parte da cultura judaica, né? Então, ele, quando ele formou aquele grupo, né? Que seriam os seus apóstolos, que seriam os seus seguidores, que levariam à frente todos os ensinamentos dele, né? Eram os liderados por ele. Ele sentiu que ele precisaria ter ali homens com números diversificados, para que ele tivesse a melhor dinâmica, digamos assim. Eu já estou colocando palavras minhas, mas, Carlos Rosa dizia o seguinte, que Jesus pensava que esse grupo, nesse grupo, ele deveria ter todos os números, né? Do 1 ao 9, mais o 11 e mais o 22. Muito bem. Só que, primeira coisa, ele concluiu que por o 6, pelo fato do 6 ser um número muito família, Esses apóstolos dele, eles teriam que abdicar muita coisa na vida. Então, não seria interessante ele ter um apóstolo cujo nome somasse um 6, porque essa pessoa ficaria num conflito entre a família e as suas pregações, né? Essa questão de seguir mesmo os ensinamentos dele, né? Do Mestre Jesus. Então, desses números todos, ele praticamente deve ter excluído o número 6. E ele não tinha nenhum apóstolo que tivesse nome somando 2, nem 8 e nem 11. Então, aí começa alguma coisa que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus muda o nome de alguns apóstolos, né? Por exemplo, ele tinha um apóstolo chamado Lebeu, cujo nome soma um 3. Mas ele já tinha um outro apóstolo com 3, que daqui a pouco vocês vão saber. Então, ele pegou o nome de Lebeu e o renomeou. Disse pra ele que ele ia se chamar Tadeu. Tadeu é um 2. Lembram? Faltava um apóstolo com o número 2, um com o número 8 e um com o número 11. Então, Lebeu, que no caso seria o segundo homem 3 que ele tinha, ele transformou ele em Tadeu. Gente, vocês veem como é importante essa coisa do nome, da harmonização, de você poder criar um nome de realização, que é o que a gente fala até hoje, né? Mas isso tá lá, tá no Evangelho. Lembram? Faltava também um número 8 e um número 11. Então, ele tinha dois apóstolos com o nome de Simão. Então, um dos apóstolos, Simão, ele colocou assim, Simão, o Zelote. Quando ele acrescentou esse apóstolo, digamos, o Zelote, se você somar tudo, ele passou a ter alguém com o nome somando um 11. Muito interessante hoje. E o outro Simão, que a gente vai conhecer depois melhor, né? Esse outro Simão era um pescador, tá? Ele transformou esse Simão em Pedro. E Pedro ficou sendo o apóstolo de número 8, tá? Então, vejam que coisa importante, né? A gente não tem essa noção de que Jesus fez essas alterações e com isso ele conseguiu formar um grupo, né? É muito interessante isso. Mas, assim, pra gente não se estender muito, eu vou dizer pra vocês como ficaram os apóstolos, então, depois. Ele tinha dois apóstolos com o nome somando um. João e André, né? Olha só, João, né? Aquela coisa da iniciação, tal, um homem um. O de número 2, eu falei pra vocês há pouco, ele o renomeou como Tadeu. O número 3 era um que ele já tinha, que era Felipe. O número 4 é muito interessante. O número 4 era Tomé. Você já ouviu falar aquela história do São Tomé, que algumas pessoas falam assim, Ah, você parece São Tomé, que tem que ver para crer. Diz que Tomé, ele tinha uns ciclos de crença e de descrença, né? Então, quando ele se entregava à crença, ele era um 22. Mas, quando ele tinha momentos em que ele era refratário, teimoso, que ele não acreditava em determinadas coisas, ele passava a ser um 4. A gente sabe disso, né? Que quem é 22, originalmente, quando sai do melhor do 22, vai para a sua redução. E, muitas vezes, vai até para o lado sombrio do número, né? Então, Tomé tinha um papel duplo na história, né? Ele era o 22, mas, às vezes, ele tinha momentos 4. E a gente sabe também que o 22, ele tem muitas características do número 4. No sentido de ser um construtor, de edificar, não é? De trabalhar com muita obstinação, com muita determinação. Só que ele, digamos assim, é uma versão ampliada, né? Mas, então, Tomé era esse homem, que era 4 e era 22. Com a vibração do 5, ele tinha Bartolomeu e Mateus, tá? Como disse anteriormente para vocês, ele não tinha nenhum discípulo com o número 6. O número 7 era Tiago. O número 8, Pedro, que originalmente chamava-se Simão, né? Que era o pescador. O número 9, olha só que interessante, era Judas Iscariotes, tá? O número 11 foi Ozelote, que anteriormente era só Simão. E o número 22, o Tomé, que, como eu disse para vocês, de acordo com os momentos em que ele vivia, ele era um 4 e era também um 22, né? Então, muito interessante isso, principalmente o fato de Jesus ter atribuído a Pedro o 8, não é? Conferindo muito poder para ele, não é verdade? Mas, enfim, foi com isso, com essa palestra que eu assisti lá com o professor Carlos Rosa, que eu, sinceramente, me apaixonei muito pela numerologia cabalística, porque achei muito surpreendente e gostei muito da forma como o professor expôs. Realmente, ele era um incrível entendedor de Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa entender tanto de Bíblia. E o mais interessante, ele conseguia achar ali na Bíblia a numerologia cabalística e conseguia mostrar para a gente também. Achei isso muito interessante. E já saí de lá tendo marcado até uma consulta com ele. Foi o meu segundo momento. E depois da consulta veio o mapa e logo na sequência o meu curso com ele. Fui das primeiras turmas, fui aluna dele já no comecinho de 2004. Eu fui assistir a palestra dele no segundo semestre, de 2003. E, pasmem, no primeiro semestre de 2004, eu já estava fazendo curso com ele. E aí a minha vida mudou totalmente, porque são 15 anos atualmente que eu já trabalho com a numerologia cabalística. Mas eu queria falar um pouquinho mais. Eu queria dizer da experiência também que eu ganhei com o professor no tempo que eu convivi com ele lá na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística. Foi justamente quando eu terminei o meu curso avançado, ainda em 2004. E a gente fazia uma espécie de estágio lá na época. O que era esse estágio? Eles recebiam muitos pedidos de mapa numerológico. E a gente fazia, pegava esses nomes, data de nascimento, assinatura e tal. Nós fazíamos um mapa nosso, do jeito que a gente conseguia ver e tal. E nós entregávamos, a pessoa responsável por essa captação era a Rosa, que era a esposa do professor na época. E ela corrigia o nosso mapa, gostava ou apontava alguma incorreção, alguma coisa assim. E aí nós entregávamos para ela. Daí ela dava uma finalizada, porque ela tinha que depois dar uma orientação para as pessoas que eles consultavam lá e tal. E muitas vezes a gente até assistia a essa orientação. Tudo é aprendizado, né? E eu não hesitei em fazer esse estágio, porque eu estava amando tanto a numerologia cabalística que eu queria aprender cada vez mais. E ali eu estava começando o meu caminho, né? Que eu tracei depois. Mas assim, por essa ocasião, eu me lembro que eu fazia o meu estágio na quinta-feira. Também na quinta-feira. E o professor, nessa época, eles cresceram. Foi uma coisa rápida, assim. Aí ele alugou uma outra casa, ele ficou morando na casa anterior e alugou uma outra casa que ficava bem no final da rua, na calçada da direita. E era um sobrado grande desses sobrados, assim, que tem escada que vai para baixo, depois tem escada que vai para cima. Era uma casa toda modulada, assim. E aí ele mudou a academia para lá. E nesse local, ele reservou um salão mesmo que tinha, assim, era grande, era bem maior do que no outro local. E a palestra passou a acontecer apenas uma vez na semana, à noite, às 19 horas, né? E lotava, lotava. As pessoas se inscreviam por telefone. Chegava lá um determinado dia que já não tinha mais vaga. Mas, assim, a secretária sempre deixava algumas pessoas na lista de espera. Ela até falava, olha, você está na lista de espera, mas se você quiser vir e tal... Gente, lotava 18h45, 15 minutos antes, já estava todo mundo sentado, porque ele não suportava nenhum tipo de atraso, né? E eu, então, me inscrevi, assim, me ofereci para ajudar nas palestras. Porque toda vez que eu estava lá, eu aprendi alguma coisa nova na palestra dele. E aconteceram, assim, muitos fatos nessa palestra. Nem todos eram, assim, agradáveis. Mas a gente aprende de todo jeito, né? Mas eu queria contar do quanto ele era uma pessoa surpreendente, carismática mesmo. Porque um cara polêmico, que fala o que pensa, ele tem que ter um suporte, né? E o professor, como uma pessoa nascida no dia 29, ele era um 11. E era uma pessoa muito carismática. Quem gostava dele, gostava mesmo e ponto, né? E aconteceu uma vez uma coisa muito interessante, vou contar para vocês, que é muito rapidinho. Esse dia, eu não me lembro o que ele tinha falado na rádio, que nessa época ele tomou a frente do programa dele, ele falou uma coisa que era bem, assim, estava efervescente na semana. E lotou, mas lotou mesmo. E algumas pessoas que foram até lá, queriam entrar de qualquer jeito. Então, ele autorizou e tinha muita gente, inclusive pessoas que estavam em pé. Aí ele entrou, eu estava perto dele, ele só ficava olhando para a plateia. E eu pensando assim, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Porque quando ele cruzava os braços assim, ficava encarando as pessoas, ele já sabia que alguma coisa ia acontecer, né? E eu estava assim, um pouco tensa e tal. Mas, de repente, ele disse assim, eu só vou começar a palestra a partir do momento que não tiver mais nenhuma senhora em pé. Por favor, eu peço aos homens, eu não vou chamá-los de cavaleiros, porque se eles fossem cavaleiros, eles não estariam sentados, enquanto muitas damas estão em pé. Eu só vou começar na hora que os homens derem os seus lugares sentados para as senhoras. Aí já era aquele momento que você respirava fundo assim, gente, foi coisa de 20 segundos. Você só via os caras levantando e dando lugar para as mulheres e tal. Ficaram ali de pé, ninguém foi embora e ele fez a palestra ali. Então, eu quis contar isso para vocês, porque hoje em dia, eu sou uma grande divulgadora, multiplicadora da numerologia cabalística, né? Uma apaixonada, sem dúvida, escrevo sobre numerologia cabalística, dou cursos de numerologia cabalística online atualmente. E eu quero deixar aqui, então, o meu agradecimento para o professor Carlos Rosa, onde quer que ele esteja, não é? Porque eu acho que a gente tem que ter gratidão por essas pessoas que passaram pela nossa vida e que, pelo menos, colocaram uma semente, algo que tenha germinado, que dê frutos até hoje. Então, eu deixo aqui a minha gratidão para o professor e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem deixar um comentário aqui, eu vou ficar muito feliz de ler, tá bom? Então, gente, eu sou a Bonice Bonavigo, aceite o meu abraço afetuoso. E nos vemos! E aí E aí Obrigado.